Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 56. Vamos iniciar mais uma semana, que essa semana seja muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. A cura do endemoniado Gerazeno. Então, romaram para a terra do Gerazeno, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônio, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém, vivia nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormente. Porque Jesus ordenaram ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderaram dele, e, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se. Despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo, na cidade e pelos campos. Os gerazeno rejeitam Jesus. Então, saiu o povo para ver o que se passaram e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também, como foram salvos o endemonhado. Todo o povo da circunviança dos gerazeno rogou-lhe que se retirasse deles, pois estava possuído de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou o homem de quem tinha saído os demônios. Roubou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jário Ao regressar, Jesus, a multidão, o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jário, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte. A cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastaram com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, Quem me tocou, como todos negasse Pedro com seus companheiros, disse, Mestre, as multidões te aperto e te oprime, e dizes que me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se, diante dele declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A ressurreição da filha de Jânio Falava ele ainda, que veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, Não temas, crie somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, e a planteavam. Mas ele disse, Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe, em voz alta, Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu, que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.